E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Fatish, esse é o MeetPay, fiz a mais um vídeo de hoje, estamos aqui com o H1Z1 E se você não deu errado, no x-ray está a pack opening, vamos fazer um pack opening de H1Z1, jovem Sim, é isso mesmo, eu tô num servidor PVE, ou seja, ninguém vai poder me matar Deve ter zumbi aqui, mas não por muito perto, então eu tô tranquilo, caralho, é a primeira vez que eles falam tão perto de uma cidade assim Enfim, foda-se, e aqui eu tenho um monte de baú pra abrir, a gente vai abrir uns 5 hoje, eu tenho algumas camisetas raras Então, por exemplo, se eu aplicar aqui funciona, já que é uma modificação somente estética, né, não muda nada Então eu vou colocar aqui essa camiseta de vencedor, e eu vou comprar aqui o crédito, e a gente vai comprar um monte de chavinha E vai abrir chave pra caramba, beleza? Então, simbora, brother! Então começaremos abrindo 5 Marauders Crate, a gente pode ganhar vários sets aqui, que eu achei bem legal, tem umas calças maneiras e tal Pela raridade dos itens, os 3 melhores que a gente pode tirar são esses aqui, ó Vamos ver o que vai acontecer, a gente tem 5 Marauders pra abrir, abrimos a primeira A parada está rodando, e caiu agora o quê? Ah, o flag bet set, quase caiu o set, cacete Tudo bem, a gente ganhou uma luva maneira, vamos de novo Caralho, eu vou sair boladão aqui, amigos, vou sair só com os... Putz, podia sair um set irado, né, velho? Sete é top, hein, mano? Ou algum roxinho Olha só, eu faço 3 sets ali Ai, um lobo tá me atacando! E eu peguei um item merda, e um lobo tá me atacando Ok, eu ganhei o item merda, vamos correr Sai, lobo! Filho da puta, velho! Ele é mais rápido que eu? Sai, lobo! Filho da puta, velho! Não sai do meu pé, não Eu vou matar ele na porrada Vem, lobo! Vem, lobo! Porrada na cara do lobo! Bate no lobo! Sete é o cacete do lobo, amigo Na porrada! Vamos lá, o lobo da sorte Aqui, ó, Marauder Crate, vão abrir mais Não dei muita sorte, não Porque eu tenho dois itens merda por enquanto Dois itens verdes, mas são cinco caixas, amigo Não é possível que não vai vir? Outro item merda Caralho, já são três itens de valor bosta, viu, mano? Vamos de novo, amigos! Eu acredito! Eu acredito! Eu não vou olhar Eu não vou olhar Foda-se Até pelo olho, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-se Item merda! Aê, garoto! Última, já? Marauder? Pô, acho que é a última, hein, velho Caralho! Não veio nada Ah, não Não é possível isso Ah, velho Caralho! Só veio coisa merda, tio Uou, tá me tirando Só veio item merda, de homens Só item merda Meu Deus Meu Deus Pô, seguinte Foi muito ruim isso aqui Vou abrir outra caixa Vou escolher outra caixa aqui Vou abrir a Renegade A Renegade que é top Peraí, deixa eu comprar a chave dela Agora, amigos É uma Renegade É a única que eu tenho aqui Só item da hora Por mais que é um item merda Ainda são itens bons O ideal seria cair uma das skins de arma aqui, velho Deve ter um valor maneiro nessa bagaça É o seguinte Eu vou clicar pra abrir Ai, meu Deus Meu Deus Não sei se eu moro Não sei se eu não valho Eu não sei Eu não sei Vim skin de arma Pelo amor de Deus Não 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 Eu só pego coisa merda, mano Qual que é o meu problema, amigos? É muito azar, jovens Mas é o seguinte Nesse vídeo foi ruim Mas no próximo vai ser bom Então fique aí Não saia Não saia desse canal Se inscreva Deixa o seu joinha Seu favorito Vai ter mais pack opening Aqui, beleza? Esse foi um pack opening merda Mas acho que rola mais dois pack openings ainda Enfim Eu espero vocês no próximo Um beijo do Patife Até lá E valeu!